Aquele carinha ali, se ele me ver, ele vai tentar me matar, ele tá me caçando. Vou aproveitar que ele passou batido pra lá, vou pegar meu cavalo aqui e vou me mandar pro lado oposto, inclusive porque eu quero entregar a missão. Que eles permaneçam imóveis para jamais se corromperem. Essa missão não foi tão difícil, essa de assassinar o sacerdote, no caso o lagarto. O que foi difícil pra mim foi a tensão que eu tava sentindo. O que foi? O que? Minha rainha, eles apenas defenderam a vida do irmão deles. As maldições não vão mais incomodar. Hetep. O que poderia ter levado ele a essa loucura? Mênfis é sua de novo. Nossa. Com essa questão resolvida, vamos finalmente poder preparar o Festival de Artes. Que o K de Hetep seja devorado. E que os assassinos de Remu sejam os próximos. Tchau. 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 Vou fazer essa aqui, sangue na água. Se você parar, se você parar, eu consigo falar com você. Ô, ô, animal. Mejai, venha se sentir comigo. Você me aceitaria como companheiro de viagem? Eu aceito um novo título. Que tal Tutmés, o temível? Eu viajo só. Entendo. Você ficou sabendo sobre o palácio? Crocodilos invadiram os corredores. Terrível, tantas mortes. Fui contratado para matar os bichos, mas alguém coloca sangue na água para atiçar eles. E você quer minha ajuda? Sim, sim. Uma mandíbula de crocodilo para você é igual a um mosquito. Mate os crocodilos perto do palácio e eu te dou metade do que cobrei. O que me diz, Mejai? Sou bom em matar crocodilos. Ah, sabia que podia contar com você. Mejai, o forte. Mejai, o majestoso. Mejai, o... Deixa pra lá. Tem um covil perto da extremidade norte da cidade. Me encontre lá à noite. Espera. Covil rima com varonil. Perdi a chance. Nossa, mas esse carinha é bem chatinho, hein? Vamos lá, sangue na água. Encontrar com ele lá, já vou aproveitar aqui no caminho, eu pego esse papiro. Ah, esta área é restrita. E aí, o quê? Ah, o quê? Ah, o quê? Ah, o quê? Ah, o quê? Eu só quero pegar o papiro. Eu só quero pegar o papiro. Eu só quero pegar o papiro. O papiro está aqui embaixo. 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 Se perturbar a paz. Ah, Neck! Nem o deus crocodilo causaria esse caos. Estão bem mais agressivos que o normal. Tem que caçar os crocodilos agora, né? Já que eu tenho que caçar os crocodilos, eu vou marcar aqui onde estão todos os crocodilos. Vamos lá. 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 Bom, tem duas entradas subterrâneas na verdade. Uma entrada está ali, a outra entrada está aqui. Eu acho que essa entrada aqui é a mais importante. Eu vou evitar ao máximo usar as minhas flechas enquanto eu posso. Vamos lá. 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 O que é isso? Não tem nada aqui? Olha o fôlego que o camarada tem para poder fazer isso. O que é isso? Ainda me falta uma pista, medjai altruísta. Volte esta noite. Você tem uma vida fácil, não? Indo de lugar em lugar, vendo o mundo? Não diria que é fácil. Então eu tenho que voltar aqui a noite e dou uma meditada aqui? Eu tenho que voltar aqui. tô a cara Murthy por favor ó ó ó Caraca, essa minha espada aqui, ela causa um dano de veneno Ela é muito maneira O efeito que eles usaram para veneno nesse jogo é parecido com o do X-COM 2 Parecido ou igual, como vocês preferirem Realmente é muito, muito parecido Então vamos meditar aqui Como é que medita, que eu tenho habilidade de meditar Eu só preciso lembrar como é que é Aqui, alvorecer no ETC Segure para sentar... Olha só que legal Vamos lá falar com o cara Medjay, sinto medo sem fim com o que vejo diante de mim O chão do palácio está repleto com os mortos de Sobek Você viu na piscina partes de corpos humanos para atrair os crocodilos Ah, que horror Mas por quê? Ah, quem sabe por que os maus são maus? Eu cheguei bem a tempo de ver duas pessoas colocando corpos em barcos e partindo Vou acabar com esse absurdo É, claro que vai E como seu leal companheiro Vou te dizer o caminho até os malfeitores Um foi rumo ao palácio E o outro ia em direção ao templo de mumificação Eis aqui a metade, como prometido Encontro você lá no meu barco Um dia encontrei um medjay dos mais poderosos que afastou os crocodilos Espera, isso rima?